Olá, eu sou Cristiane Paganotti, sou instrutora da estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia e nesse próximo vídeo vamos demonstrar a técnica da manobra de Hamilton. A manobra de Hamilton constitui o primeiro passo na abordagem do tratamento da hemorragia pós-parto e ela consiste basicamente em se realizar uma compressão uterina bimanual de uma forma contínua durante toda a abordagem. Antes de começar a manobra em si, se possível, realize uma sondagem vesical da sua paciente. Após, um membro da equipe responsável pela realização da técnica deve introduzir uma de suas mãos no canal vaginal mais precisamente localizando-a no fundo de saco posterior e a outra mão vai sobre o abdome materno na região do fundo uterino. Depois, a gente vai realizar uma compressão do útero entre as nossas duas mãos e essa compressão fica de forma contínua durante todo o processo da abordagem do tratamento enquanto os demais membros da equipe realizam o sequenciamento do tratamento medicamentoso. Legenda Adriana Zanotto